Olá, estamos saindo para mais uma reportagem, vamos pegar agora marginal do Rio Tietê em direção a Fernão Dias O caminhoneiro mandou mensagem para a gente dizendo que ali na Fernão Dias está com muito buraco, muita trepidação Principalmente no trecho ali entre Atibaia e Camanducaia Nós vamos lá conferir Aqui o Claudio Cruz, cinegrafista, está aí filmando O Natan está ali, mostra o Natan aí para quem é o assistente E nós vamos pegar a estrada agora Uma paradinha sobre uma passarela para filmar a rodovia Fernão Dias Passamos agora pela D. Pedro Esse aqui é o sentido de Belo Horizonte É claro que não chega a ser aqui de panelão, mas está pagando pedaço É, você está pagando pedaço, tem que ser muito feio Tem que ter até então, mas vai ter que ver Ou uma manutenção do cara, tem que sair muito caro para a gente Rapaz, você volta muito pela Fernão Dias? Bastante Conhece bem o trecho? Mostra Eu ando direto por ele, há cinco anos Como é que está o asfalto aí? Sacão, dia a dia no trecho Vai Dia a dia no trecho Pato de posto, o caminhoneiro chega, abre a porta do caminhão Olha só, chama a atenção da gente isso aqui Ele não coloca adesivo por fora não, é aqui por dentro Acabamos de fazer um dia a dia aqui Paquinha cinegrafista, caminhoneiro aqui o Fernando Olha o adesivo lá, mostra lá, Natan Adesivo, pé na estrada É isso aí, chega mais aqui, Natan Faz foto não, Natan, chega mais aqui Chega aqui, Natan E aí, rapaz, o adesivo pé na estrada ficou bonito aí? Com certeza, ficou Mais um companheiro Mais um companheiro, é isso aí E esse dia a dia, você vai vir na TV Ali está nosso microfone O negócio aqui é a gente pegar Filha Ih, acabou a filha O negócio aqui é a gente pegar O som dos caminhões aqui Do pneu dos caminhões Acabou a filha aqui, vamos trocar Vamos pegar uma carona aqui com o motorista E vamos ver como é que está a situação do asfalto aqui Vamos lá Rapaz, você está vindo de onde? Eu estou vindo de... Ali de Santa Catarina Santa Catarina Estou vindo em Brasil Caso para Carregão e São Paulo E está indo para onde? Estou indo para Maracanã Ceará Quanto quilômetros está tocado? Eu acho que vai dar mais ou menos uns 3 mil quilômetros Estamos aí na Fernão Dias Qual velocidade que você está aí? Estou a 40 por hora 40 por hora Estamos carregados 50 toneladas? 47 47 toneladas Estamos gravando uma reportagem aqui na Fernão Dias A respeito do piso aqui na Fernão Dias Porque teve um caminhoneiro que falou para a gente Que o piso estava muito ruim Trepidando bastante Está balançando um pouquinho, né? Mas, na minha opinião, não chega a ser tanto não Agora o Eduardo pediu para a gente fazer uma foto aqui com ele E nós vamos fazer uma foto aqui Isso é muito legal Fazer uma foto aqui com os caminhoneiros Vai lá, Eduardo Boa viagem Nossa, muito grande comendo o cara, hein? Grande pra cacete Vai embora, Eduardo Legal Desliga o alerta aí para mim, Paquinha Aqui embaixo aí E aí, Paquinha Gostou da entrevista aí do passeio no caminho do Eduardo? Muito bom Muito bom Muito bom Legal Olha o Eduardo aí Aê Pegamos a carona desse bichão Equipe pé na estrada Dando uma parada para almoçar Nossa É o prato do Paquinha Você é um homem, homem É um homem Olha aí Nós estamos em Cambuí, né Paquinha? Cambuí Cambuí, Minas Gerais Olha só Vai ser nosso almoço É isso aí É isso aí Fim da matéria Já gravamos aqui a Fernão Dias Encontramos algumas ondulações aí Gravou bastante, Paquinha? Gravei muito É isso aí E aí, Natan, satisfeito com a matéria? Satisfeito É isso aí Mais uma reportagem do time do Pé na Estrada É isso aí A matéria você vê na TV Mas esse making of aqui das gravações Você acompanha no meu canal no YouTube E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no meu canal E ajuda a fortalecer essa comunidade Que cresce a cada dia Valeu